Isso pode te prejudicar, entendeu, irmão? Porque assim, pensa num bagulho igual o Cicano, alguns campeões, e deve ter vários outros que eu não manjo muito, mas assim, Juliette, próprio Arthur, Joguco, mundo, mano. O Arthur público, tá ligado? Não, mas ele tava meio que ele se fazia sozinho aqui. Mas por um lado ele não foi positivo. Não, entendi, mas eles estavam com a galera lá fora também. Gabi, entendo sua linha. É um conselho também que ele tá dando a goagem. Pode par, irmão. E tá repetindo. E sermos sincero pra vocês, falando de coração.